Ô seu filho da puta, você tá processando a gente, por quê? O que eu tenho a ver, velho? Antes de você assistir esse corte, eu te convido a seguir o meu segundo canal que está aí na descrição do vídeo. Tem alguém interessado nesse papo aqui? Tem, 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 tem. Ó, o Rayan Santos, ele mandou aqui o seguinte, mó vacilo, agora eu entendi porque o Igor nunca me chamou no Flow. Mesmo eu sendo cria de lá, abolição igual ele. Sabia que eu ia ficar vendendo o curso na entrevista. É o Rayan Santos? É o Rayan Santos. Ô seu filho da puta, você tá processando a gente, por quê? O que eu tenho a ver, velho? Ele tá te processando? Tá, veio o Rick Aperoni aqui, ele tá me processando porque o Rick Aperoni falou um negócio dele. O que eu tenho a ver com isso, Rayan? É o mesmo cara, né? Ele ainda mandou aqui um salve pra galera aí, pede pro nego do Inteligência se inscrever no meu canal. Olha só, a gente se inscreve, cara. A gente dá mó força no canal, faz propaganda de graça, mas não processa a gente, velho. Pro Rayan, eu queria só mandar um salve, pô, porque ele me ajudou com o contato do Daniel Alves lá, do que foi no Flow Sport Club lá. Foi legal pra caralho. Mas Rayan, se tu tiver um contato novo dele, me passa também. E fala pra ele parar de processar a galera. E para de processar o cara. É, exato. Porque o Daniel mudou de número, aí eu, sei lá, conseguiu. Passa o novo então pra ele. Fudeu. Ele foi lá no Monarque, né? O Rayan foi. Ah, então é o mesmo cara. Aí ele mesmo, do nada recebeu, porque o meu advogado é o mesmo do Danilo. Aí ele falou que o cara tava processando. Eu falei, cara, o que eu tenho a ver? Mas será que ele sabe? Porque assim, eu já vi uns caras que assim, por exemplo, o Rayan, ele é bem contra... Espero que saiba, né? Ele tá aqui no nosso canal, cara. Então, mas será que ele sabe que ele tá te processando? Por que? Às vezes o cara não sabe. Às vezes o cara, assim, ele é... Ele recebe... É, eu já vi isso algumas vezes, na verdade. Por exemplo, tem um monte de gente que tá... O Monarque, vamos lá. Tem um monte de gente lá... Chamando ele daquele negócio. Chamando o Monarque dos bagulhos aí. Aí o Monarque fala pro advogado assim, olha só, todo mundo que fez essa porra aqui, tu processa. Aí o cara falou essa porra num programa de um outro cara que entra na dança. Entendi. Às vezes. Tomara que seja isso, né? Não tô dizendo que é o caso, mas... Quem avisou foi o Rick Aperoni, cara. E eu nem sei qual é a treta dos dois. Eu também não. Sei que o Rick... Mas eu sei que o Rayan, assim, ele é meio controverso, ele sabe disso. Primo Rico, tem treta com um monte de gente. Olha, cara, como que tá o nosso amigo Homem de Ferro, cara. Caô!